O que é o artilheiro do campeonato baiano? O que é o artilheiro do campeonato baiano? Na mesma faixa etária de idade, então isso é uma satisfação muito grande Foi uma artilharia muito disputada, um ano bem difícil para conquistar isso Com excelentes jogadores, Gilmar, Ciro, Fábio Silva Tenho que dar parabéns para eles também que fizeram um grande campeonato Estou muito feliz, agora é comemorar um pouquinho Porque já termina o campeonato, o esporte foi campeão E aí já terminou o campeonato e a gente tem que agora pensar daqui para frente no que vai acontecer E dois gols de pênalti Poderia até ter sido três, porque eu acho que teve um outro lance Que bateu na mão do zagueiro dentro da área Que foi até mais pênalti assim que o primeiro Então o importante é marcar gols Tem muita gente que fala que gol de pênalti é fácil Na verdade foram três, esses dois de hoje E um que eu tinha feito no primeiro turno Ainda tinha perdido um contra o esporte Se tivesse feito estaria com 19 gols Mas o importante é que eu bati bem os pênaltis e terminei com o artilheiro E eu estou muito feliz por isso Agora rolou até comentários que alguns dos seus colegas preferiam ao invés de tentar fazer o gol Dá o fato para você, você acha que isso aconteceu ou não? Olha, eu agradeço muito a eles Porque realmente teve essa corrente positiva Vamos procurar o Marcelo desde o jogo lá contra o Petrolina Vamos procurar o Marcelo Se ele tiver a imposição de fazer o gol, ele vai fazer Para a gente fazer ele artilheiro Eu quero aproveitar para agradecer a todos os jogadores Eu ouvi declarações até na própria imprensa de internet De jogadores falando que queria que eu fosse artilheiro Não pelo que eu faço dentro do campo Mas sim pela pessoa que eu sou fora do campo E isso me deixou muito engrandecido E eu tenho que agradecer aos meus companheiros Porque eu sou um jogador mesmo que dos 19 gols E de todos os que eu fiz na minha carreira Você não vai ver eu pegar uma bola e fazer uma jogada individual E fazer um gol assim Eu dependo muito dos laterais, dos meias Do outro companheiro de ataque E isso eu tive nesse campeonato feminicano Agradeço muito ao Márcio, meu companheiro de ataque Ao Roger Ao Pedro, quando ele entrou sempre me dando passos para fazer os gols Enfim, Gol Bato Todos, todos, todos Se eu falar, eu tenho que falar o nome de todos aqui Agradeço muito ao Márcio Agradeço muito ao Márcio E o povo, e o povo, e o povo, e o povo, e o povo!